Ensaio mental. Você sabe o que é ensaio mental? O ensaio mental é muito importante para várias áreas da nossa vida. Esportes, trabalho, lazer, educação e até mesmo na nossa qualidade de vida. Olha que eu separei aqui uma matéria do Arthur Zanetti, onde ele fala sobre ensaio mental. A vida do Arthur Zanetti e do técnico Marcos Pogge se passa nesta esfera sete dias por semana. Aos poucos, atleta e aparelhos se transformam em uma coisa só. As mãos se agarram, se ajustam, se fecham. Deixa eu começar. Conseguimos ligar de tudo e simplesmente prestar atenção só no meu corpo. Eu não apareço, nem mais nada. Não fico prestando atenção em árbitro, em luz, em som. Para mim fica tudo escuro, sem silêncio e eu fazendo meus movimentos. Silêncio. Para ele, um aliado da perfeição. Quando ele fala, interessante, quando ele fala sobre silêncio, que fica tudo em silêncio e apenas concentrado, isso faz parte do ensaio mental também. Ele chega a um nível de excelência, um nível de flow. E nesse nível, ele está executando apenas os movimentos, como o repórter falou no início. Ele se torna parte de tudo, parte do aparelho, as sensações. Ele não está mais ligando para o que está acontecendo ao redor. Ele está apenas focado na tarefa que ele está realizando. A gente já vai se imaginando a entrada do ginásio, o aparelho, o barulho, a iluminação. Então, isso tudo a gente já vai se planejando antes de acontecer o grande evento. O coração já, pelo menos, já está acostumado, o corpo já está acostumado com o ambiente. O nome disso é técnica da visualização. Durante os treinos, mentalmente, ele antecipa as emoções, antecipa os movimentos. Como se estivesse numa máquina do tempo, se transporta agora, para o grande evento do futuro, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Desse jeito, o corpo é treinado e as emoções também. Nem pensar que tudo isso poderia não estar acontecendo. Marcos Goto e Arthur estão juntos a desistir. Esse resumo é muito bom, né? Quando ele falou sobre o ensaio oriental, a repórter comentou sobre o porquê que ele se prepara. Imagina que ele tem uma oportunidade só de chegar lá na final e fazer o movimento perfeito. Então, ele tem que estar preparado, física, emocionalmente, tranquilo, e executar com maestria, com excelência, o que ele tem que executar, o que ele tem que fazer, da maneira como ele tem que fazer. E a gente tem isso na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, onde você tem que ir lá e executar com maestria. Você tem uma oportunidade, você tem uma chance. E toda essa receita de você se preparar anteriormente, pensar, estar naquele momento, realizando daquela forma, estar mais concentrado dentro de você anteriormente, serve para tudo. Para você fazer uma prova, para você fazer uma entrevista de emprego, para você fazer uma atividade cotidiana, qualquer que for. Agora está uma parte da continuação que o técnico fala sobre a questão do desafio que é interessante também. 19 anos. Arthur era apenas um menino de sete, quando começou na ginástica artística. E ainda criança, aprendeu a dureza do esporte. Eu tenho um momento quando ele era pequeno, eu podia chorar todo o dia. Todo o dia. Era muito duro, eu fui cuidar, eu forçava em todo o dia. Mas eu sempre falava para ele, você tem que aguentar, você quer ser atleta? Você tem que suportar. Você suportar hoje, vai te dar as glórias da manhã. É assim, hoje em dia eu vejo que tem que ser assim. É, mas aos dezesseis anos, Arthur não vinha assim não. É o contrário, largou tudo. Então eu falei assim, eu não quero mais esse negócio de vida, eu quero ter uma vida normal. Depois eu fui uma fase ruim de adolescência, que ele começou a bater na frente, eu botei de frente, eu botei de frente, ah, ele falou que não deu aquela vida, acho que eu fui embora, retornou. Saía da escola, ia para casa, ficava lá, algumas vezes dormia ou não, e vou te falar que é uma vida muito chata. Legal. O que aconteceu? Ele não queria mais, porque é desafiador, porque é difícil realmente. É difícil você ir lá todo dia, treinar, você fazer esse ensaio mental todo dia, todo dia teu corpo dói, você não tem ainda as glórias, você está num processo. Só que quando ele parou com aquele processo, ele sentiu que era chata a vida, que a vida não tinha muito sentido. Porque o ensaio mental e fazer as coisas com perfeição, com maestria, leva a gente no estado de flow. Então ele alcançava flow quando ele realizava, quando ele estava competindo, quando ele estava treinando, quando ele parou tudo e falou, vou para casa, vou ficar tranquilo. Não tinha mais sentido, não tinha mais graça. Essa é a graça de você procurar fazer sempre melhor e procurar fazer com excelência. Isso tem a ver com vários aspectos da nossa vida, com a educação, com a nossa formação, como povo, como nação, enfim. Esse caminho, que é o caminho do trabalho, o caminho do desenvolvimento, é um caminho que transforma uma nação. Tem um exemplo sobre isso, até separei um outro vídeo aqui, como exemplo. veja só como essa técnica, como a técnica de visualização, no vídeo ela falou sobre visualização, ensaio mental, é a mesma técnica. Essa técnica, no Japão, por exemplo, ela não é utilizada assim por atletas, por pessoas de alta performance, mas por pessoas cotidianas. Olha só que interessante. O correspondente Márcio Gomes vai demonstrar uma técnica japonesa de redução de erros no trabalho. Na movimentada estação de metrô de Tóquio, os passageiros apressados nem reparam, mas prestem atenção aos funcionários. Voltem neles, estipulam, apontam, falam sozinhos, para cima, para baixo, para os lados. Isso se repete em outras empresas, repara na mão do operador da empilhadeira, não falei? Ou na funcionária, procura da limpeza dos trens rápidos. É uma técnica que surgiu no começo do século XX, nas linhas férreas japonesas, para checar se tudo estava em ordem com a sinalização. É chamada de Shisakanko, que pode ser traduzida livremente para apontar e falar. O Instituto de Pesquisas da maior empresa de trens do Japão comprovou há tempos. A técnica ajuda a melhorar o desempenho, em funções que exigem atenção, diz Ayanori Sato, um dos pesquisadores. Ao apontar, voltamos nosso foco para a tarefa que está sendo feita, nos concentramos mais. O falar ajuda na memorização e a detectar mais facilmente problemas. Os dois juntos reduzem em quase 70% o risco de erro. Legal. Quando você aponta e fala, você faz esse ensaio mental. Essa porta aqui, esse vídeo está pausado. eu estou falando que o vídeo está pausado, estou apontando para o vídeo pausado, o vídeo está pausado. Eu crio um gatilho, eu crio um mecanismo que eu vou me adaptar. Se o vídeo não estiver pausado, ele estiver acontecendo, eu tenho uma parte mental maior em mim que vai falar, o vídeo não está pausado, você apontou para um vídeo e falou sobre o vídeo pausado, e ele não estava pausado. Esse é um ensaio mental curto que a gente pode fazer durante o dia. Apontar, olhar para alguma coisa, apontar onde a gente deixou nossas chaves, apontar para fazer alguma tarefa, escrever um post-it, colar na parede, escrever um quadro, desenhar sobre alguma situação, fazer um desenho, um esquema. O funcionário procura objetos nos trilhos antes de a composição chegar. Depois, verifica se todas as portas abriram e fecharam corretamente. Na empilhadeira, o operador quer fazer a manobra com segurança. O apontar e falar pode ser usado por qualquer pessoa que lide com máquinas, com equipamentos. Então, aqui no meu caso, seria mais ou menos assim. Câmera rodando, ok. Microfone testado, ok. Gravando. Mas tem quem acredite que essa técnica deva ser utilizada além da rotina do trabalho. Nesta empresa de autopeças, na hora de atravessar o caminho das máquinas, os funcionários não ficam só no olhar para os dois lados. O senhor Masayoshi aponta e fala até no escritório para revisar números, tabelas, orçamentos. Dedicado, ele conta que ensinou a técnica esposa para ela ter certeza de que desligou o fogão, fechou a porta e o filho separa o material escolar assim. Ele pega na estante e fala, livro de matemática, ok, caderno, ok, e vai botando na mochila. Se no Brasil apontar é falta de educação, no Japão é remédio para evitar esquecimento. É cultural. Fica cultural você fazer esse ensaio mental. Igual eles falaram que sobram no Japão do menino fazer, das pessoas realizarem na indústria. E esse ensaio relacionado à maneira como eles já são organizados, metódicos, etc., o resultado é natural. A gente vê no quadro olímpico, por exemplo, nas Olimpíadas que vieram no Brasil que o Arthur Zanetti participou, a gente percebe aqui em sexto lugar o Japão, que é uma ilha, uma ilha pequena, onde o povo tem uma diversificação genética muito baixa, a gente tem uma grande, a nossa diversidade genética é uma grande riqueza do brasileiro. A gente tem pessoas altas, pessoas baixas, a gente tem afrodescendentes com uma carga genética muito valiosa, a gente tem orientais aqui também, a gente tem pessoas no mundo em todo aqui, então a gente tem uma grande, uma grande, boa e rica mistura que poderíamos ser adaptados a qualquer tipo de esporte, só que quando a gente olha num quadro geral, a gente tem o Japão com 41 medalhas e o Brasil está bem aqui embaixo, no 13º, com 19 medalhas, menos da metade. e isso tem muito a ver com a questão cultural, com a questão da educação, com a questão do ensaio mental, com a questão da disciplina, com a questão do desenvolvimento cognitivo também. Então, quando a gente percebe sobre o que a gente pode fazer um pouco a mais com relação à educação, o ensaio mental é uma boa dica, o ensaio mental é um bom desenvolvimento para a gente utilizar no dia a dia. o ensaio mental